Na cidade de Resplendor, a polícia militar prendeu um homem pela suspeita do crime de tráfico de drogas. Os militares o encontraram em um evento realizado na cidade. Com o suspeito, uma quantidade de entorpecentes foi apreendida. O sargento Bruno Sattler gravou um vídeo. Durante a Operação Carnaval 2023, da 15ª Companhia de Polícia Militar Independente, foi macionado pela Sociedade Ordeira, onde o indivíduo já é alvo preditivo da Polícia Militar e da Polícia Civil na traficância de drogas. Conseguimos, junto aos seguranças do local, apreender certos materiais semelhantes a crack, maconha e cocaína em posse do indivíduo, inclusive dinheiro e celular e procedência duvidosa. Já é alvo preditivo da Polícia Militar e da Polícia Civil de Cidade Resplendor. Já tem passagem pela polícia por mesma situação que o trafico de drogas.